ZOMBI APOCALYPSE Fala FB Estamos aqui na rua Aqui na rua Estamos aqui com o nosso Microfone Aqui ó E vamos entrevistar Não moleque, não é lanterna, não dos gramados Você não está vendo que é meu microfone? Então vamos entrevistar as pessoas aqui O pessoal gosta muito do teu canal FB E eles vão querer dar entrevista pra você Bora lá, vamos lá entrevistar as pessoas Ei pessoal É pro canal do FB Dá uma entrevista aqui moça Fala aqui pro FB Ô FB, o pessoal não quer falar pro teu canal Não tem jeito, tá aqui pessoal Espera aí ó, pro FB Uma entrevista que é rapidinho Eu só quero Espera aí Ah polícia, não tem jeito FB Eu tentei falar que o pessoal não quer falar com o seu canal Vamos tentar entrevistar alguém aqui Deixa eu ver, pera aí Aqui Amigo, por favor Só uma palavrinha aqui ó Pera aí Ô, foi mal mesmo Desculpa aí Dá pra você dar uma entrevistinha aqui pro canal do FB E como não? Fala aqui só A gente só quer saber uma coisa Não Ó Deixa eu só te... Ah, não quer polícia Não tem jeito FB FB Encontramos aqui um youtuber Que quer falar pra você E ele vai conversar E vai explicar tudo do strike pra você Tá? Vamos pegar aqui o microfone Entrevistar aqui O nosso convidado Tudo bom amigo? É... Com vocês aqui O Toshikumano Não Não, meu nome é Hermano Gamer Hermano Gamer Desculpa Desculpa aí Desculpa aí Então vamos lá Cravo Romano O que que você acha do strike? Cravo Romano não, cara Cusão Meu nome é Hermano Tá bom Cravo Romano Mano Tá bom O que que você acha do strike? Cusão Cara O... Alguerismo Romano Alguerismo Romano não Meu nome é Hermano Cusão Fala aqui no microfone O que que você acha É... Do strike O Império Romano Império Romano não Meu nome é Hermano Cusão Não dá Polícia Volta aí pros estúdios aí FB Pronto FB Já chamo mais um aqui Que vai falar com exclusividade Pro seu canal FB Vamos aqui entrevistar ele Deixa eu pegar aqui Meu microfone Aqui Pera aí E aí Sapateiro Gamer Meu nome é Coveiro Gamer Sapateiro Gamer O que você acha dos strike? É strike O que que é? Boliche? Não Sapateiro Gamer Não é Coveiro Gamer Strike É strike dos canais Ah, licença Sei falar de boliche Ah, porra Essa não dá Pessoal Só tem uma pessoa Que dá entrevista Pro meu canal Não tem jeito Os outros youtubers Não gostam de falar Esse daqui vai falar Sempre ele fala Deixa eu ver O que Fala pra gente aí O strike O que que tá acontecendo O que que você acha? Responde, cara Tipo, eu fiz uma pergunta Por que você não vai responder? Porque ele não sabe A senha do Wi-Fi 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 A senha do Wi-Fi